A CIDADE NO BRASIL 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 A próxima Deus Começa a fazer As mãos dela Aonde que Deus vai Onde que Deus vai E Deus desce sobre a terra Caminha Ele pareia Quem caminhou sobre a terra foi Satanás Ele pareia sobre a terra E quando ele Começa a parear Ele se depara ao mar E nisso Ele vê as As águas A pastora falou que a água simboliza esse Só um missionário entendeu Água simboliza esse E ele começa Olhando para a água Igreja se tu não pegar essa Eu vou embora para o São Paulo Quando ele olhou Para a água Ele diz assim Esse negócio é bom Sabe o que ele diz no cenário? Lamento de quem sou Por fora Vai se parecer Comigo Mas por dentro Vai ser cheio É É Amém. Pode estar doendo, Azaf. Pode estar machucando, Azaf. Pode estar mudando. Mas se for fora, fala de mim. Mas se pertenca, quem é que eu estou também assurindo? Quem é que eu estou assim? Ninguém. Ninguém, meu Deus. Ninguém. Ninguém me está falando assurindo. A raiva atuada preta e caia sobra. Por favor, pode estar machucando. Mas se for, se for, se for, que venha o seu, vai ser não desaboto. Se for, se for, se for, se for, se for, quem? O grande é seu, o grande é seu. O da hora da vida de ir lá, se for, 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 se for. A sua adoração é pra ele Vamos dar um minuto pra essa adoração Agora, agora, agora Agora, agora, agora Agora, agora, agora Sua rei, sua rei Sua rei, sua rei, sua rei Sua rei, sua rei Sua rei Sua rei Luz a mim, Luz a mim! Não tem medo abispa, não tem medo abispa Mas não vai te confundar Com o nome dele, mas vai te dar no coração Tá querendo parar por quê? Por fora! É ele Por dentro É o Espírito dele Então dele É pra ele Todas As coisas Então você vê que eu não ligado Não sou eu Não, para de ser doce É ele Como é que é o nome? Como é que é o nome? Como é que é o nome da voz? Quando um tiro é Essa varie Diz que é usada por Deus É nada É fogo de palha Agora Aonde usou o nome? Aonde? Aonde usou? Agora a primeira de um cérebro Deus Deus Você não me vê? Deus Eu 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 Pra passar na cabeça De um serpente De um campeão E não é que eu tô fazendo A luz vai com a voz e a cantor Eu te cheguei e vou pra baixar Porque tá comendo a mim Mas me treva Anda, anda, anda Ei, repreenda Esse espírito coitado da tua vida Coitado é um campeão que não tem onde morar Ele sim, bispa É coitado Sonário Quando eu lembro Dessa história Fala de menino Sabe que eu lembro, minha bispa Que Azar Ele era um menino Quando viu Davi dançando Quando trouxe a arca na presença de vó Não Você não entendeu Eu acho que só a bispa entendeu Não Aleluia Azar Era um menino Ele viu A presença Vim Ele não viu, missionário Ele não viu, minha bispa Aleluia a Deus Ele era um manceiro Manceiro Na Bíblia Quer dizer, menino Só Irmão Por ele ver Deus te escolheu Desde pequenininho Sabe pra quê? Agora vai ser você Que vai carregar A minha presença Que vai carregar Pra dentro 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 Sabe que eu lembro Que Deus tá chamando Alguém pra perto Não é pra longe É pra perto Vem pra dentro Vem, vem, vem Vem pra dentro É dentro da igreja Que acontece o milagre Só que Quando eu lembro De azar Que minha pastora Eu também lembro Da mensagem De segunda vez Capítulo 4 Tem alguém aí, ó Vai levar meu salve Vai levar meu salve Vai tirar de mim O que eu gerei Vai não, vai não, vai não Abre a porta, abre Abre a porta Porque, pecador Eu vou me dar um azeite Eu vou, eu vou Eu vou me dar um azeite Eu vou me dar um azeite Eu me lembro 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 Mas eu vou me dar um azeite Eu vou me dar um azeite Mulher Eu vou me dar um azeite Na tua fila Eu vou me dar um azeite Na tua chale Amém. 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 Agora foi ele. Agora, agora, agora. Eis essa capa de glória. Eis, 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 eis. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Amém. Imagina. Aquela mulher dizendo, filho, se esconde. Pastor, eu não vou mais pra igreja. Por quê? Porque é só comigo que acontece. Eu pus o seu jejum. Mas sabe o que eu ouvi dizer? Eu posso falar, pastora? Aleluia, Deus. Frouxo. É. Cobarde. Deus não tem prazer em crente frouxo. Aleluia. Olha. Sabe por quê? Missionário. Eu aprendi isso. Sabe o quê, pastor? Quando Satanás se levanta, eu faço isso. Pai. Eu não posso. Mas tu pode. Tu pode. Tu pode. Tu pode. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Mas sabe o que ele faz? Ele tá assim, ó. Ele tá assim, ó. Ok. Olha lá. Olha lá. Tá tudo vendo? Tá chorando? Nós estamos batendo o Satanás como? Agora eu me levanto, Satanás. Ninguém toca no meu ungido, Satanás. Ninguém brinca. Ninguém veste com quem é eu. Você é separada. Você é escolhida. Você é meu vinho. É uma batalha. Ei, tá bacana. Ei, tá bacana. Ei, tá bacana. Ei, tá bacana. Você é herdeiro. Da promessa. E eu promessarei. Que cai em Jerusalém. Até que seja cheio. Que venha a ser revestida. Do Espírito. E do poder. Olha a punidade. Se eu não me engano, eu tenho Lucas 24, 47. A promessa. Quem falou? Jesus. A promessa de meu pai é. Ele não falou assim que disse o Senhor. Ele não disse eu. Estou dizendo. Não foi a carne que entrou. Foi bíblia. É bíblia. O meu pai. Prometeu. Aleluia. Fica. Cabeça. Tá querendo de volta. Se aquilo tá pior. Sai. Vai lá fora, padre. Sai lá fora, padre. O que vai acontecer. Por quê? Com essa mensagem. Jesus. No primeiro dia da ressurreição. Ele visita. Maria. Magalhães. E pede pra ela reunir. O seu discípulo. Vocês estão. Reunidos. Justos. Só que no segundo dia. Jesus vai ter um encontro com alguém. Salmo. Salmo. Por quê? Salmo. 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 Por quê? Mi. Ué. Não é de você que tá falando? Não é de mim que tá falando? Quem foi ter um encontro com teu inimigo? Foi quem? Meu Deus. São missionário. Entendeu? Foi quem é missionário? Foi tem? Com seus inimigos. Salmo. Salmo. Porque me persegues. Quem tu és. Eu sou aquele. Que tu persegue. Salmo. Deus. Aleluia. Amém. E no terceiro dia. Deus. Jesus. Desce a ouvir. Amém. Só que no meio do caminho. Tem alguém que triga. Amém. Mestre. Mentira tá aqui. Ele olha. Ué. Não é meu discípulo? O que que aconteceu? Ele olha. Ei. O que que tu tá fazendo aqui? Eu te inventei. Eu peguei. Judas. Cadê os discípulos? Por que deixaram você aqui? Aleluia. Mas pensa. Eu peguei. Não juro. Cadê os discípulos? Por que deixaram? Você atrás. Deixaram. 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 Aleluia. Você que é bênção. Não quer? A bênção. Não abandone o irmão não. 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 E Jesus volta. A primeira coisa é. Mestre. Você veio. Cadê Judas? Mestre. Você não sabe. Não, não. Eu que chamei. Andava junto. Por que deixou? Mas mestre. Pedro. Eu não. Eu não. Te disse. Que era necessário. Eu sofri. Por que? Porque abandonaste. Eu tô sentindo uma glória dele aqui tão grande Eu tô sentindo ele aqui pra fé Ele tá aqui, Deus Ele tá aqui, Deus Ele tá aqui, Deus Ele tá aqui, apóstolo Ele tá aqui, Deus Ele tá aqui Mas eu tô Eu também escolhi ele Assim como eu não levantei você Eu também levantei ele Cadê ele? Ele é meu Ele é separado É, Deus Mas cadê o amor? Cadê o carinho? É, agora Deus me levanta e eu começo a pisar É, Deus Só que a sabe O poder de Deus se apoderava dele Só que quando Deus usava Deus tirava O espírito dele Ele plantou Ele plantou sobre a mão Da mesma forma que eu concordo Pareço com ele O poder de um carinho O espírito dele E de quem que é o espírito? Meu Deus Meu Deus Tem um aí embaixo que tá dizendo Deus Me levanta Deus Me reque Deus fala comigo Me usa Aí Quem tá aqui Faz de qualquer jeito É Não faz Começa a pisar Começa a pisar Começa a pisar Nos pequenos Davi Davi embaixo O gigante O gigante Tava em cima Quanto mais você falar que é você Mais eu trago um pequenininho no meio da igreja Quando mais o missionário Você fica Tá vendo? Como que eu retendo esse? Tá Tá vendo? Isso Deus me usou pra falar pecado Aí eu falo o missionário Deus se envergonha a quem? Quem sou eu? Tá Que ele envergonha a igreja dele Eita Aí eu falo Quem prega a santidade Fala aí Dessa forma aí Jesus Ele Ele Por que tá passando a mão nos meninos ali Se eu Estou olhando? Meu Deus Ele 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 Tá dando o filho E tá deixando a minha noiva ali Mas eu sou profeta Sou boca de Deus Ele Ele Tá Tocando Que é meu Ele 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 Tá Tocando Que é meu Ele Chega 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 De falar assim Te diz o Senhor E ele Dizendo Eu tô calado Não falei nada Eu tô calado Eu falo Chega Eu falo Que é meu E oi Se calado Paz E era Quantos? E era Dois Fica É dois E era Dois O que tá escondido Eu vou fazer Adorno Eu vou começar A espelhar Pois no meio O meu povo Não vai ficar Com o amigo Eu já Ninguém mais Vai ficar Foi eu Que te chamei Então entrega tudo Que eu te dou Mas o gigante É maior do que eu Por cinco Périas Eu também te Olha Olha Aí Aí Chega Te manda Falou Senhor Aí Aí Eu Você Não Não Trava Desde o meu Não É Sabe por quê? Porque o irmão É um índice De que eu te recebi E eu Fico no nome dele Meu Deus Fico no encanto De ser profeta Olha aí 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 Pera aí Samuel Samuel Profeeta Ele disse Vem aqui Mas eu Eu não te chamo Aí Um menino Volta a dormir Profeeta Esqueceu Perdeu a sensibilidade É Meu Deus Perdeu Perdeu A voz do bastão Ih A maior É eu Aí vê Vou no momento É nada Será que eu Também sou profeta É Jesus Ah papai Eu odeio Nada 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 Pastor Vai ficar enganado É verdade Pai Ninguém Pastor Vai brincar com Meninas Cregas Deus tremendo Na Chega 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 Em vez de somar Com a pastora Verdade Está pior Do que estão falando Na palavra Está vendo Está errada Está errada Aí Me esconde Minha pastora Não está vendo Minha pastora Também não está vendo É Deus Meu Deus Aleluia Deus Ele está Ele está Ele está Ele está Ele corre Eu creio Esse daqui Meu Senhor Eu não te chamei Volta dormir Menino E ele Corre Só que quando Ela pensou Ele ouve Samuel E ele corre De novo Aí Cai a ficha Do Que está fazendo Tudo errado Samuel Já entendi Tchau 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 Tchau